Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a todos a mais um vídeo do Ateliê by VicChic. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia, do Ateliê by VicChic. E aqui no nosso canal, nós passamos bastante ideias, assim, bem rentáveis, bem fáceis de fazer, e tirando alguns mistérios e procurando fazer sempre as peças mais fáceis, mais práticas pra vocês. Principalmente pras iniciantes, né? Quem tá chegando agora e não é inscrito no nosso canal, eu convido pra você se inscrever e ativar o sininho, que fica aqui do ladinho, que sempre que você... Se você ativar o sininho, sempre que a gente postar um vídeo, você vai receber uma notificação que tem um vídeo novo no canal. Então, eu aguardo vocês sempre nos próximos vídeos, e nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo chinelinho de verão. Olha que fofinho que ele é, tá? Com a solinha, super vendável, um custo muito baixo e um lucro muito bacana. Pra vocês terem uma ideia, há uns dois anos atrás, eu comprei este daqui, ó. Vocês podem ver, essa linha dele é de palha. Essa palha eu não encontrei. Eu moro em Curitiba, e aqui em Curitiba eu não encontrei, tentei procurar na internet pra mostrar, pra poder comprar e fazer o vídeo pra vocês, e também não conseguir encontrar a esteira de palha. Deixa eu pegar pra vocês verem, mais de pertinho. Ó, olha como que ele tá bem usadinho, tá? Ó, eu adoro esse chinelinho, principalmente no verão. Ele fica muito gracioso. Então, eu fiz de tecidinho pra vocês, pra tá passando essa ideia super bacana, pra vocês poderem tá lucrando. Já que o verão, já estamos quase praticamente na metade do verão. E temos que produzir as peças pro verão. Porque de inverno já foi ensinada bastante coisa aqui no canal, né? Então, vou deixar aqui um link aqui embaixo de algumas peças de inverno. Que é o chinelo, botinha, meia e pijamas, que tem aqui embaixo no vídeo, no canal, né? E agora, eu vou ensinar vocês a fazer esse chinelinho. Vamos lá? Bora fazer? Então, pra fazer esse lindo chinelinho, nós vamos precisar de sola, tá? Essa sola, já me perguntaram, eu compro num bazar aqui perto da minha casa, certo? Eles não vendem pela internet. Eu até perguntei, eles não vendem pela internet. Mas, vocês colocam lá no Mercado Livre, que vocês vão encontrar pra poder comprar. Se você não encontrar, em armarinhos aí na tua cidade, tá? Esse aqui, ele vem a sola, e vem essa parte de cima, que geralmente é pra chinelinho de crochê, tá vendo? Ó, que ele já vem com os frinhos. Não há necessidade. Se você encontrar só a solinha, você pode fazer a outra parte, com papelão, tá? A parte de que vai aqui em cima, de papelão, tá? Esse aqui é aquele papelão couro, tá? Que você compra em lojas de sapateiro, e também em armarinhos. Mas, pode ser papelão de caixa, de... Bem resistente, ele só tem que ser assim, ó. Bem resistente, tá bom? Eu vou usar aqui hoje esse daqui, porque veio junto com a minha solinha. Mas, não há necessidade de ser... Ter que ser exclusivamente esse. Você pode comprar... Se você encontrar só a solinha, você faz só a solinha, e desenha, coloca em cima do papelão, desenha, e... Corta, que você faz a solinha, tá? Então, você vai precisar da sola, da parte de cima, um tecidinho que é pra ficar aqui em cima, ó, que é esse lilázinho aqui, que ele tem que ser, ó, vamos separar a solinha aqui. Tá vendo? Tem que ser um pouquinho a mais. Assim, fica bem mais fácil vocês fazerem, tá, meninas? Um pouco maior do que a solinha, tá? Porque nós vamos costurar, e se você cortar e escapar, fica ruim. Então, é melhor fazer dessa forma, porque aí você costura fica mais fácil. Eu vou usar essa espuminha aqui, ó. Ela é 3 milímetros, mas se você não encontrar na tua cidade, você pode usar a manta, aquela manta acrílica, acrilom, você pode usar a manta R1, R2, fica a sua escolha, tá? O que você encontrar aí. Eu vou fazer com essa, porque eu tenho ela disponível aqui. E a nossa, a nossa sola, a nossa parte de cima da sola, tá? Nós vamos precisar também de um caninho, ó. Um caninho de 3 centímetros. Todas as medidas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Aí, vamos precisar de uma tirinha, de, é, essa tirinha, essa tirinha que vai prender aqui, ó. Essa parte daqui, tá? Essa parte que segura o dedo. Então, essa tirinha, ela mede 4 centímetros por 35, tá? Aí, nós vamos precisar de outra tira, que é pra fazer o viés, que é essa parte aqui, ó. Essa parte toda aqui de volta. Então, pra você ter a medida, se eu te dar uma medida exata, você pegar um tamanho maior de um chinelo, um tamanho menor, vai dar diferença. Então, você procura, você coloca em toda a volta, assim, ó, do seu chinelo, passando, passando uns dois dedinhos, é o tamanho, tá bom? Então, pra tirar a medida. Essa daqui também mede 4 centímetros e a volta do teu chinelo, tá? E vamos precisar, pra fazer essa parte aqui, ó, que é a tira do chinelo, nós vamos precisar de outra tira, aqui, tá? Ela mede 9 centímetros por 50, tá? 9 centímetros por 50. E vamos precisar da fibra siliconada, tá? Que é aquela de enchimento de travesseira, enchimento de boneca, tá? A fibra siliconada, que é pra encher o rolinho aqui, tá bom? Então, aí, vamos precisar de um furador, pra gente fazer o furinho na, aqui na solinha, tá? Quem não tiver o furador, pode fazer com uma chave de fenda. É só colocar num lugar fofinho e bater, aí a chave de fenda vai entrar, tá? Aí, você vai fazer o furo e você vai passar por dentro. Quando a gente chegar nessa etapa, eu vou explicar um pouquinho melhor. E um martelo. Não liga, meu martelo, tá? meio velhinho, tá? Então, seria essa a lista de material e vamos lá fazer. Tava esquecendo da cola. A cola é a cola de contato, tá, meninas? A cola de contato. A cola de contato é a cola de sapateiro, tá? Aquela que a gente tem que passar, esperar uma meia hora até ela dar uma secada pra gente poder colar ela certinho, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos colocar o tecido, a espuma ou a manta, o que você for usar aqui pra deixar ele um pouquinho mais fofinho e a nossa sola. Nós vamos fazer uma costura rente aqui. Aqui, eu aconselho fazer com um pontinho um pouquinho mais largo, porque como o papelão ou a solinha é um pouquinho mais grossa, então, é só pra segurar mesmo, então, você pode fazer com um pontinho mais largo, tá? E aqui também não faz mal, só tem que ser na bordinha, tá? Tem que ser bem assim na bordinha, que essa aqui é uma costura somente de segurança mesmo. Ó, fizemos a costurinha e agora a gente corta bem rente aqui a este molde. não corta e costura porque acaba dando diferença e faltando tecido, tá? Eu aconselho vocês fazerem desta forma. Ó, fica desse jeitinho. Agora, nós vamos pegar o viés. Então, como eu falei, pra saber se o viés vai dar, aqui a gente, ó, faz a voltinha dele toda, ó, e deixou passar um pouquinho. Deu tudo isso aqui, ó, e passou um pouquinho. Tá ótimo. Dá pra gente trabalhar legal. então, eu costumo colocar sempre nessa parte aqui, pra baixo. Então, ó, vamos colocar a palmilha tá aqui, frente pra gente, o viés frente pra baixo. E vamos dar uma dobradinha, ó, uma leve dobradinha, tá vendo? Conseguiram ver? Ó, eu vou colocar ele aqui, a frente pra nós, a frente do viés pra baixo. Então, é frente com frente. E vamos dar uma dobradinha. E vamos passar uma costura aqui, cerca de meio centímetro, tá? Se vocês usarem o viés de malha, ele é mais fácil de você fazer, mas o de tricoline, que é esse que eu tô usando agora, também dá pra fazer. O legal é que esse chinelo, o custo dele é muito baixinho, eu não falei pra vocês, mas aquele que eu comprei de palha, há uns dois anos atrás, eu paguei 35 reais. É, 35, numa feira que eu fui. Então, é, dá um lucro bem bacana aqui. Eu vou fazer o custo certinho, e vou deixar na descrição do vídeo, o valor que, que eu gastei pra fazer esse chinelinho. Lembrando que esse preço, esses valores é aqui da minha cidade, pode variar, aí na tua cidade, tá? Vem fazendo a voltinha toda, passando aqui, ó, e aí você deixa passar, ó, tá aqui a nossa, o nosso viés, ó, nós deixamos passar uns dois dedinhos, e pronto. Ó, ficando desta forma aqui, ó, tá? Ó, a dobrinha e essa parte vem em cima, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar, ó, virar, ó, e ajeitar, ó, vai ficar desta forma. Nossa, sua linha praticamente já está pronta. Ó, tá vendo? Tudo viradinho, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma linha, vou aqui atrás, que é só pra segurar essa parte aqui pra baixo, tá? Eu tenho uma linha com agulha normal, eu venho aqui, ó, e seguro essas três partezinhas aqui, ó, tá? E venho do outro lado, ó, aí eu vou puxar aqui, ó, ó, é só pra ele ficar aqui pra baixo preso, ó, pra ficar só assentadinho, tá? Aqui não tem muita regra, não tem muita coisa, você só vai alinhavando de um lado pro outro, não interessa se começou de um lado pro outro, de baixo pra cima, não tem problema, é só pra ficar mais fácil da hora da gente fazer a colagem, sabe? Que aí assim fica mais fácil. Pra quem vai fazer pra vender, eu aconselho fazer, tipo, por etapas, sabe? Primeiro faz todas as solas, depois alinhava todos, depois sabe? Vai fazendo assim que você vai otimizar bem mais o teu trabalho, sabe? Fica bem mais fácil pra você otimizar o seu trabalho. Ó, tá vendo? Então, não tem uma regra como que vai ficar aqui, contanto que ele fique meio alinhavado, minha linha ficou pequena, mas não tem problema, que nós vamos colar. Ó como que ficou. Tá vendo? E ó a parte da frente, que graça que ficou. Tá? Eu vou deixar o molde, as medidas e o molde, pra você, o gabarito, pra você colocar aqui em cima, pra você saber aonde que você vai furar de um tamanho, tá? Caso você queira a medida de todos os tamanhos e queira também o gabarito de todos os tamanhos do chinelo, é só entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Aí, é um projetinho pago que aí eu vendo a parte, tá? Mas a medida desse aqui, que é o 38, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Ó, você vai receber lá no PDF, que vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter a solinha, ó, e vai ter as marcaçõezinhas, tá vendo? Aonde que você, esse aqui tem todas as furações, nesse caso nós só vamos usar a de cima, tá bom? É só recortar e vir e marcar. Ó, põe em cima, vem aqui, ó, no furinho e marca e já ficou a marcaçãozinha aonde nós vamos fazer o furinho, ó. Aí, aqui nós vamos pegar o furador e o martelo bater com bastante força pra fazer o furinho, tá? Quem não tiver, pega a chave de fenda, deixa eu ver se tem uma aqui, não tenho, mas é só pegar a chave de fenda e bater também numa coisa macia embaixo, que vai furar do mesmo jeito, tá bom? Eu vou furar, eu não vou bater aqui pra não estragar minha mesa, mas eu vou furar e vou voltar. Então, essa parte aqui, nós finalizamos, tá? Agora, nós vamos fazer a parte da tirinha de cima, tá? Então, nós vamos pegar a tirinha, essa tirinha que é cinquenta por nove, cinquenta por nove, e vamos dobrar e fechar essa tirinha. Fechar essa tirinha com meio centímetro, ó, fechar ela toda, e também fechar a tirinha que a gente vai pôr pra segurar os dedos, tá? Ali na parte da frente. A mesma coisa, nós vamos fechar as duas tirinhas. Vou fechar e vou desvirar e já volto pra vocês, tá bom? Ó, eu já furei, tá vendo como fica o furinho, fica bem redondinho. aí você pega a essa esse gabarito que tem a marcação onde você marcou o furinho, tem as duas bolinhas aqui embaixo, você marca com a caneta, eu tô marcando com a caneta bique, mas vocês marcam com aquela caneta, com lápis, com giz de ser com alguma coisa que não marque, tá? Você só vai marcar a distância aqui, tá? Onde você vai colocar as tirinhas, veja se vocês conseguem ver, ó, essa marcaçãozinha aqui e essa marcaçãozinha aqui, ó, tá? É onde vai ser colocado a tirinha, tá? Ó, já costurei as duas tirinhas, a fininha que vai por o dedinho e a parte de cima, né? Aqui nós vamos medir, ó, a parte do meio, certo? Eu vou colocar um clips que é só pra vocês visualizarem, tá? Então, aqui é o meio, dobrei no meio, a costura fica pra baixo, tá? Aí, nós vamos pegar essa tirinha aqui e vamos fazer tipo uma forquinha, ó, deixa eu ver aqui, ó, ela tá dobradinha, nós vamos colocar ela aqui em cima, ó, tá? E vamos passar as duas perninhas, estão conseguindo ver, ó, as duas perninhas aqui dentro da argolinha, ficando dessa forma, tá? E aí, nós vamos puxar ela pra prender, ó, tá? pra ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Então, tá aqui. Aí, nós vamos marcar, neste tamanho, que é o 37, 12 centímetros, ó, 12 centímetros de um lado e 12 centímetros do outro. a partir daqui, ó, da onde tá o fecho, ó, o nozinho que nós fizemos, você vai marcar 12 centímetros de cada lado. E aí, nós vamos encher de fibra. Pra facilitar, eu volto um pouquinho, ó, aqui, ó, eu volto só um pouquinho, que a gente tem que enfiar a fibra lá dentro, né? Ó, eu volto aqui um pouquinho, abro com a com a tesoura, ó, só abro, e vou colocar a fibra, ó, e vou encher de fibra. Não deixe muito duro, tá? É só encher o suficiente, tá bom? Não é pra deixar muito duro, não, tá? É pra só colocar o suficiente mesmo, tá bom, menina? Não deixa ele duro porque depois na hora de calçar, na hora de usar, ele fica muito ruim. Aqui já deu, onde tá a nossa marcação, tá aqui, deu. Aqui, ó, dou uma enfiadinha, ó, minha marcação tá aqui, então, quem tiver dúvida do tamanho, é só colocar aqui e medir, ó, vai vir aqui do furinho até onde nós vamos colocar. Vamos repetir o processo do outro lado. Ó, enchi os dois, ó, a nossa, a marcaçãozinha tá aqui, ó, vê, aqui, os doze centímetros, tá? aqui, vendo? E aqui, outro risquinho. Aí, nós vamos pegar uma linha e uma agulha, ó, vamos pegar a linha e a agulha bem na nossa marcaçãozinha, e vamos só alinhavar, que é só pra ajustar esse, esse, aqui embaixo, sabe? aí você dá uma volta, ó, aqui, ó, nas duas voltinhas, ó, pra formar tipo uma balinha, vai ficar parecendo uma balinha, e arremata na parte de baixo, tá? Ó, e arremata. Vai fazer isso dos dois lados. Tem que sobrar um pouquinho do tecido, que a gente, aqui, ó, tem que sobrar um pouco do tecido, que é pra gente poder manusear e colar ele melhor, tá? Ó, mesma coisa, ó, ó, na marcaçãozinha que nós fizemos, vamos dar só um alinhavo, passar aqui, ó, aqui, ó, só pra, mesmo pra fixar ele, tá? Vamos dar um arremate, não esquecendo, meninas, já deixa aí o seu joinha, que é muito importante pra gente, ajuda a gente, o YouTube, a entender que vocês estão gostando dos vídeos, compartilhe com uma amiga, esse chinelinho é muito lindo, muito fofo e muito confortável de usar. Ó, ele tem, quando a gente faz nozinho, ele tem uma aberturinha e tem a outra parte que ele passa retinho, é essa parte retinha que fica pra cima, tá? Pro lado direito. agora nós vamos colocar os dois rabichinhos aqui dentro do caninho. Esse caninho é aquele caninho de chuveirinho, ó, tá? Nível, de nível também, de construção, tá? É só passar aqui dentro, ó, ele passa super facinho, não é nada difícil, ó, passou, cadê o outro? Só veio um. É que um tá maior que o outro, eu deixo os dois sempre do mesmo tamanho e fica mais fácil pra tá colocando, aí passa os dois juntos. Passou aqui o caninho, põe até aqui em cima, ó, aqui. Agora nós vamos pegar aqui a nossa palmilha e vamos colocar ele passar dentro do buraquinho também, ó, também não é nada, nada difícil, tá? Passa uma parte e passa a outra parte, ó, e ajusta. Ó, veja se tá no lado certinho antes de costurar, de colar, ó, tá? Tá aqui. Aí, essa parte aqui, ó, não vamos dar nó, nós só vamos medir mais ou menos, ó, um dedo pra cada lado e cortar o excesso. um dedo pra cada lado e cortar o excesso, ó, fica desta forma, tá? Eu vou colocar só um alfinetinho que é pra ela não sair do lugar, mas aqui você já vai usar a cola, tá? Só pra vocês verem como que vai ficar, ó, tá vendo? Aí, aqui, essa tira, nós vamos vir aqui na marcaçãozinha, ó, que tá aqui a marcação e vamos colocar bem aonde, a parte que nós costuramos, ó, bem em cima dela e vamos dobrar essa parte pra dentro. Vamos colocar um grampinho aqui pra ajudar, ó, e vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó, pegar aqui, ó, onde tá a marcação, a parte que nós costuramos, colocar em cima, uma em cima da outra e vamos arrumar o tecido e vamos colocar pra dentro. E vamos colocar outro alfinetinho aqui pra saber, ó, vai ficar desta forma o chinelinho, certo? Aqui nós podemos cortar também, ó, e aqui também, cortando o excesso, ó. Aí, agora, é só passar a cola. Lembrando que essa cola é cola de contato, é bom você usar ela no, assim, no ambiente mais aberto, tá? Ó, aqui não tem problema, aqui é só pra segurar mesmo, tá? Você vai colocar um pouquinho dentro do tecido, fora, só pra segurar. E vai vir passando, eu uso essa que tem o biquinho, porque eu acho mais fácil do que você usar, usar pincel, aí você tem que tá guardando o pincel, e essa daqui eu acho bem mais prática. Aqui também, ó, passa bastante cola aqui na parte do dedinho, deixa eu tirar só, ó, o finete, o finete pegou cola, vou tirar aqui também, porque aqui também pegou cola. Ó, vem, coloca aqui embaixo dele, e assim você vai passar, na bordinha, cuidado pra não deixar babar muita cola na beirada, pra não sujar a parte da frente do tecido, do chinelo, tá? Ó, passa aqui, passa aqui, ó, passa no meio, e aí pode lavar normal esse chinelinho, tá, meninas? Não tem problema nenhum, ó, opa, mais ó, ó, ficando desta forma, tá? Agora é aguardar pelo menos uma meia hora e quarenta minutos, pra ele, pra ela dar uma secadinha, pra gente poder colar na sola, vou aguardar esse tempo e já volto pra mostrar pra vocês. Já passou o tempo, agora é só colar aqui, ver, coloco bem certinho na parte da frente, colocar bem certinho na parte de trás, aí você pode pisar, pra fazer o por um peso, que aí já tá pronto o nosso chinelinho. gostaram? Se gostaram, deixa o joinha aí, que é bem legal. Olha que lindo que ficou o nosso chinelinho. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí, que é bem legal pro nosso canal, deixa um comentário aí embaixo o que vocês tão procurando pra aprender, que aí nós vamos procurar a fazer pra ensinar pra vocês. Compartilhe com uma amiga, siga a gente lá no Instagram, tem o link do nosso grupo de apoio, que é do Facebook, todas as informações vai tá na descrição aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? O nosso contato, outros vídeos bem bacanas, e lembrando, deixa o joinha, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!